Exclusivo! Você vai ver agora uma reportagem especial. Imagens dos traficantes que comandavam a venda de drogas no complexo do Caju antes da ocupação policial no final de semana. O registro foi feito também por um morador cansado de viver sob o julgo dos bandidos. A reportagem completa do enviado especial da Record, que foi para o mundo todo e foi correspondente do Nova York e atendendo o nosso pedido, voltou. Vinícius Tônola. Esse é o cara. É dia de baile na comunidade. O último antes da ocupação da favela. Técnicos montam os equipamentos. Enquanto isso, ao som do funk. Este homem caminha armado de fuzil. Ele sobe numa moto e passa bem na frente da câmera. O traficante ostenta a arma de guerra diante de dezenas de moradores. Uma facção criminosa ainda mandava na favela. Ao lado de um paredão de caixas de som, este outro homem também exibe um fuzil. Visivelmente nervoso. Ele caminha até um beco e aborda uma jovem. Ela tenta sair, mas o homem não deixa. Depois de uma aparente discussão, ela é liberada pelo bandido. Aqui o mesmo homem conversa com dois supostos comparsas. Neste outro ponto, cinco jovens bebem cerveja. Um deles tem um radiotransmissor na cintura, do tipo usado pelas facções. Repare nesta moto. O garupa segura uma arma. Aqui, dois homens com radiotransmissores contabilizam dinheiro e drogas. No chão, cápsulas de fuzil já usadas sugerem um tiroteio recente. Os bandidos parecem vigiar os quatro cantos daquele lugar. Na parede, uma inscrição com a sigla da facção criminosa. E os cifrões. Símbolo de um negócio lucrativo. Com motos e carros quase sempre roubados, os criminosos fazem a ronda pela comunidade. Imagens como estas vieram a público há três meses, numa denúncia exclusiva. E nada parecia ter mudado desde a exibição da reportagem. As cenas foram gravadas por uma pessoa comum, que já não suportava mais o domínio do tráfico. Favela do Caju, novembro do ano passado. Bandidos são flagrados com pistolas. Submetralhadoras. Granadas. E fuzis. O mesmo armamento que aparece nas imagens, feitas sábado retrasado. Agora reparem neste homem de cadeira de rodas. Ele também porta um fuzil. Ele circula com uma arma de longo alcance, originalmente projetada para a guerra. Na época, a delegada responsável pela investigação do tráfico no Rio disse, dentro das favelas é comum ver bandidos feridos em combate ainda a serviço do crime. Muitos imaginários, muitos traficantes, são avejados nesses confrontos. E muitas vezes não conseguem, não vão para hospitais e não conseguem ser presos naquele momento. E voltam a traficar rapidamente. Então é muito comum paraplégicos, até tetraplégicos. Depois de assistir às imagens, a própria delegada criticou o papel do Estado nas áreas mais pobres e violentas. Foram décadas de omissão, décadas em que o Estado se tornou realmente ausente, não só a parte de segurança pública, mas todas as áreas de educação, de saúde. Quando o Estado se mostra ausente, quem exerce o poder? E como? Eles são chamados de donos da favela. O rapaz que aparece nestas imagens, ostentando correntes e pulseiras de ouro, é conhecido como limão. Vivia cercado de mulheres. Segundo a polícia, limão é ligado a este homem, Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy. Ainda de acordo com as investigações, Playboy e limão obedeciam as ordens deste outro homem, Edmilson Ferreira dos Santos, o coroa, que está preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mesmo atrás das grades, segundo a polícia, ele ainda comandava 17 comunidades da zona portuária. A letra do funk exalta a figura do bandido. Limão, que está solto, é conhecido pela personalidade violenta. Aqui, ele faz um disparo de fuzil, a esmo. Veja de novo. O cinegrafista amador se assusta, mas os bandidos não esboçam nenhuma reação. Repare neste rapaz encostado na árvore. Ele nem se mexe. O rapaz, que tem uma pistola na cintura, fuma e ri de toda a situação. Logo após o disparo, a mulher passa com uma criança. Esta outra menina tapa o ouvido, quando passa perto da caixa de som. A letra do chamado funk proibido é impublicável. E o volume da música, ensurdecedor. No fim do baile, já pela manhã, traficantes dançavam no meio da rua, com armas em punho. Note como este homem porta uma submetralhadora. E a maneira displicente, como este outro caminha com um fuzil. Três meses depois da exibição da reportagem, o tráfico promoveu o último baile funk. Bota a cara, comanda! Bota a cara, polícia! No fim de semana seguinte, as tropas ocuparam as comunidades do Caju. Os cabeças do bando teriam fugido antes, quando se anunciou a operação. A polícia está à procura de Limão e de Playboy. O cadeirante teria sido identificado, mas também escapou. Esse a gente está investigando, temos algumas informações, sabemos que a origem da deficiência dele foi uma troca de cheiro. Então nós temos investigações para sua identificação em prisão. Drogas e armas foram apreendidas no interior das favelas ocupadas. Mas onde está o arsenal filmado meses atrás? Os bandidos que fugiram levaram as armas e a munição para outro lugar? Ou parte do armamento ainda está ali, escondida? Dois dias antes de as tropas tomarem o Caju, já não se via mais o movimento de compra e venda de drogas na rua. Esta semana, voltamos ao Parque Boa Esperança, a comunidade da zona portuária filmada pelo cinegrafista Amador. Percorrer este caminho aqui, e sobretudo para nós, que levamos a denúncia ao ar em novembro do ano passado, seria inimaginável até o último sábado. O Parque Boa Esperança está hoje ocupado pela Polícia Militar, mais precisamente por homens do Batalhão de Choque. Outras comunidades daqui estão sob controle do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. Esta estrutura grande, que parece um viaduto, é na verdade uma linha férrea que corta toda a comunidade. E a linha férrea aparece em várias imagens feitas pelo cinegrafista no ano passado. Numa das imagens está o Limão, que era o gerente do tráfico local. Este é outro ponto que aparece nas imagens, uma espécie de um larguinho, um encontro entre duas ruas, bem no interior da comunidade. E é dali de trás, perto da mesa, com os três banquinhos de concreto, que o gerente do tráfico dispara com o fuzil para o alto. Apesar de aparentemente expulso, o tráfico ainda intimida. Nos muros fichados, mensagens desafiadoras à polícia e ameaças nada veladas à população local. Vejam os dizeres. A lei do tráfico continua. Quem pagar para ver vai morrer. E as ordens. Ter olhos e não ver. Ter ouvidos e não ouvir. Ter boca e não falar. Lembra de mim? E ainda. O crime vai e vem. O que pensa disso? O homem que teve coragem para flagrar de perto a rotina dos bandidos. A gente viu a cidadãos que despecharam a comunidade como uma forma de intimidar o morador. Mas o morador sabe que existem muitas formas de denunciar. A través de violência, denúncias anônimas, eles tentam tocar a comunidade na comunidade. E é mais fácil do que eles. O Estado não deixará mais aquela comunidade nas mãos dos traficantes. Portanto, elas não precisam temer. Porque sempre vai ter policiais ali dando proteção. E o momento é esse. Aproveitar a pacificação para denunciar. Nós agora vamos mostrar onde era o baile funk. As caixas de som ficavam posicionadas bem aqui. Fechando a rua. Foi neste ponto que o cinegrafista filmou os traficantes dançando com as armas em punhos. Ao contrário do que acontece em outros lugares já pacificados, a polícia aqui não vem sendo recebida com hostilidade. Isso tem uma explicação. Os bandidos que mandavam neste lugar não são o que se chama de crias da comunidade. Não nasceram e foram criados aqui. Vieram de fora. E exerciam o poder com intimidação e violência. Violência que a comunidade agora quer esquecer. Imagens que nenhum morador quer voltar a registrar. A gente quer que a gente tenha paz. A gente quer que a comunidade seja um grama. Não são bandidos sentando armas. As ruas vigiadas por bandidos. E as mesmas ruas hoje, livres da ação do crime e vigiadas por outras armas. As barricadas que demarcavam o território não existem mais. As ruas imundas estão sendo limpas. No cenário antes dominado pelo tráfico ainda há o medo. Mas também uma esperança de que a vida no Caju começa mesmo a mudar.